Quem viu o Cassale e a Joeline juntos nem imagina o que eles viveram no último mês. Em pouco tempo, o casal já passou por distanciamento, doença e planos de um casamento adiado. Tava tudo planejado para o dia 29 de maio. Seria um jantar reunindo as famílias. Mas o que os dois não imaginavam é que a Covid-19, tão falada na mídia, ia estar presente pertinho do casamento deles. E ela veio. Um dia antes da celebração, o Cassale testou positivo para o novo coronavírus. E o sonho de começarem a compartilhar uma vida juntos precisou ser adiado. Foi um susto e preocupação, né? Uma preocupação grande, porque a preocupação também de ter passado por suas familiares próximas. Meu pai é grupo de risco, a minha avó. Então, assim, foi um susto muito grande. A gente tinha planejado um chá de panela, alguma coisa assim, para reunir as minhas amigas, as minhas tias e tal, a minha família. Só que desde quando começou tudo, a quarentena, a gente meio que cancelou. Ah, não vai dar. Não tinha como alugar espaço, porque está tudo fechado, não pode. Com relação ao jantar, era mais algo mais simbólico. Mas foi tudo muito diferente. Tudo aconteceu muito diferente. Já ia ser por conta da quarentena. Aí, quando ele foi testado positivo, aí ficou mais sério. Tipo, aí não tinha como ter nada mesmo. O Cassale cumpriu a quarentena sozinho, isolado no apartamento. Quando recebeu a alta médica, só tinha uma coisa em mente. Eu tive a alta dia sete. Dia oito, entrei em contato lá no cartório, já remarquei, podia ir mais próximo, que era o dia dez. Dois dias após. Doze dias depois da data marcada, os noivos se casaram de uma forma diferente, em um cartório em Anápolis. Usando máscaras, sem beijo e sem família. Mas o mais importante, não deixou de ser realizado. Para celebrar a data, eles se deram de presente um ensaio fotográfico. Fotos de um momento que, sem dúvida, vai ficar guardado para sempre na memória. Por mais que a gente sonhe de um jeito e planeje de um jeito, a gente sabe que o mais importante é como a gente vai viver esse relacionamento, é como vai ser daqui para frente. E que tudo que é simbólico tem que refletir na vida real. E a vida real nossa é essa. A nossa realidade foi essa. Foi a realidade da doença, de enfrentar esse vírus tão falado. Então, assim, no momento, a gente tem que ter, tem que se centrar e entender que, por mais que a gente não esteja realizando o sonho do jeito que a gente queria, o sonho vai ser realizado de uma forma ainda mais forte. Eu acredito, né?